Seu olhar é triste Toma tua cruz e segue a caminhar Esqueça o passado, vence em Jesus Que morreu pra te salvar Deixa o desespero Chora o pé da cruz Todo em meu sofrer Conta a Jesus Eu sei, não é fácil A tudo suportar Mas com Cristo ao nosso lado O nosso fardo Suave irá ficar Jesus Cristo te espera Com os braços bem abertos Pois a sua vinda Está muito perto Siga em frente Olhando Para o alvo que é Jesus Vem, vamos cantar Siga feliz Carregando tua cruz Amém 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 Obrigado.